Boa noite pessoal, bem-vindo ao meu canal, mais uma vez aqui o Zanand Jordani, hoje voltando com os vídeos, né? Depois de um tempinho aí meio fora dos vídeos aí técnicos, mas agora voltando, estive fazendo algumas palestras aqui na região, né? Aqui em Minas Gerais, e agora voltando com nossos vídeos técnicos. E hoje eu quero mostrar pra vocês aí mais um vídeo do Azure, que é um dos novos serviços aí da Microsoft, que é o Bastion Host, ou o famoso aí Bastião, né? Que o pessoal fala. Primeiramente, uma curiosidade, é por que Bastion? Por que Bastião Host, né? Por que que é Bastião o nome? Bastião, pra quem não sabe, você vai lembrar da época medieval lá, aquelas cidades que eram fechadas com as suas fortalezas, seus muros, aquele muro em volta era chamado de Bastião, tá? Então era uma forma de ter maior segurança aí. Então por isso do nome Bastião, né? Bastião Host, né? Ou Bastion Host, Bastion, 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 Bastion. Na verdade é Bastion Host, né? Em inglês, é o Bastion. Então vou mostrar pra vocês aqui o que que é isso. Então Bastion Host, ele basicamente é um serviço aí da Microsoft, onde você tem a possibilidade de liberar um acesso RDP, um acesso remoto de uma máquina Windows, Windows ou um SSH, um acesso de uma máquina do Azure Linux, sem a necessidade de ter um IP público, né? Sem a necessidade de expor essa máquina pra internet somente utilizando esse serviço. E o que que eu preciso aí de premissa pra esse serviço funcionar? Primeiramente, eu preciso de ter a porta liberada, né? Se é uma máquina Windows 13389, se é uma máquina Linux, a porta 22, tá? A minha infraestrutura de rede já criada ali no Azure, como é a máquina. Eu não preciso de um IP público. E a partir disso eu consigo ativar o serviço, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui eu tenho um grupo de recursos. Nesse grupo de recursos, vou botar em ordem aqui, eu só tenho a minha estrutura de virtual network, né? Minha rede virtual do Azure. A minha rede em si, rede interna, né? Do Azure. Eu tenho duas máquinas, uma Windows e uma Linux, ok? Aí aqui, vocês podem ignorar esse Bastion aqui, que foi um teste que eu fiz de storage account pra diagnóstico, não vai precisar. Ele vai criar esse aqui se você precisar. Então eu tenho aqui IPs públicos, que eu basicamente posso removê-los, tá? Então posso até debandar, deletar aqui. Não vou precisar deles. Então já mostrando aqui pra vocês que eu não tenho necessidade. Então eles vão ser removidos. Aqui em cima é o meu VNet, o comum, com meus Network Security Group, que é a parte de segurança, placas de rede e disco, tá ok? Então eu vou pegar a primeira máquina Linux aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a minha máquina, ela não tem um IP público, tá? Então vocês pegarem que ela não tem um IP público, ok? Então tá aqui, beleza? Passando pra frente, em Network, né? Networking, aqui eu tenho a minha placa de rede. Então tá aqui, eu tenho a minha porta, tá? A porta tem que estar liberada. Porta 22, no caso dessa máquina Linux. Vou entrar na minha interface de rede. Vou mostrar pra vocês que eu tenho um IP privado, mas eu não tenho IP público, tá bom? Essa é a minha máquina Linux. Vocês vão ver que aqui embaixo já tem até uma opção de Basham, né? Do Bastião, que eu posso criar, tá? Eu não vou ativar nada disso agora. E tenho a minha Windows, o mesmo caso. Não tenho IP público. Se eu entrar na minha parte de segurança, a porta tá liberada, tá? RDP, mas não tá saindo pra web que eu não tenho IP. Vocês podem ver que eu não tenho IP público. Só o IP da minha rede. E a partir daí, eu vou criar o meu serviço de BashamRush, tá? Então eu vou adicionar aqui um novo serviço. Vou colocar Basham, que é o Bastião. Vou criar. E vocês vão ver que ele vai reclamar quando eu for criar aqui. Então eu vou dar um nome pra ele, né? Vou dar Bastião. Não tem problema. Vou colocar com o InstOS 2. E vou selecionar qual que é a minha rede virtual. Se eu clicar aqui, tentar clicar nela, ele fala que pra mim associar a minha virtual network com esse Bastion, eu tenho que ter uma subnet com esse nome, Azure Bastion Subnet, que o prefixo tem que ser 27 ou maior, barra 27 ou maior, tá ok? Então eu tenho que fazer isso. Então como é que eu vou fazer? Então Azure Bastion Subnet. Vou voltar lá. Vou fechar aqui. Vou entrar na minha subrede, que eu quero adicionar. Vou na minha subnet e vou adicionar a subnet aqui. Então é Azure ou Azure, né? Azure Bastion Subnet, do jeito que ele pediu pra escrever, tem que ser barra 27, tá? Não vou configurar nada de Security Group, Route Table, nada. Dou um ok. A gente aguarda que ele criar. Então foi criado, tá aqui. Vou fechar e vou voltar lá e adicionar meu serviço de Bastion Roast, né? O de Bastion. Então, no plano, ele só usa o plano padrão, tá? Não tem um outro plano. Vou criar. Vou colocar aqui, Bastion, ou Bastion, minha região. Agora eu vou escolher a minha rede. Ver que ele já aceitou e já entendeu qual é a subnet. Então, eu já tenho aqui, ó, a subnet correta, tá? Ele me pede um IP público. Por que o IP público? A saída pra se conectar vai ser esse IP público, né? Então, o Bastion Roast, o meu Bastion, tem um IP pra me conectar via HTML5, tá? E a diferença. Eu não faço uma conexão de RDP ou SSH. O meu usuário final, eu, quando for acessar, eu acesso via browser, via web. Ele usa HTML5 pra isso. Então, eu vou criar um IP. Ele vai dar um nome aqui. Eu poderia mudar o nome. O SKU sempre vai ser Standard e Estático, tá? Ele não vai ficar mudando. Vou pular as tags. Aqui, ele só faz uma review. Aí, ele vai mostrar aqui. Só aguardar um pouquinho. E vou mandar criar. Ele vai demandar um pouquinho de tempo. Tá? Ele já tá fazendo o Submit and Deploy. Vamos aguardar. Ele vai entrar pra aqueles steps novos, né? Do Azure, mostrando os passos. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. Só pra ele criar e a gente retorna. Então, aqui, continuando. Ele já criou, né? A parte do Bastion IP. Então, vocês podem ver que ainda tá seguindo. Agora, ele vai criar o Bastion. Então, aqui, tá criado, né? Ele criou o meu Bastion. Vou lá no Recurso e mostrar pra vocês. Vocês podem ver aqui que ele tá provisionado. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho as mesmas opções ali iniciais, né? De log, de controle de acesso, de tags. E aqui vem a parte dos settings, né? As configurações aqui dele. Então, eu tenho o Sessions. Ele consegue me mostrar quais são as seções que estão abertas, tá? Da máquina. Então, ele aparece. Todo o Session ID, tudo aqui pra mim. Aqui, ele me dá as propriedades da configuração dele. Eu tenho a possibilidade de fazer locks, tá? Então, eu consigo bloquear esse recurso, na verdade. Igual eu tenho em todos os outros recursos da Microsoft, pra não remover. Eu consigo fazer aqui também. Posso exportar o template. Ele me mostra o template JSON aqui também. Log, diagnóstico. Então, não tem nada demais, tá? É bem simples aqui. A partir daí, eu vou mostrar pra vocês como eu configuro, como eu acesso a minha máquina pelo Bashion, né? Então, eu vou voltar lá nas minhas máquinas. Vamos aqui, botar na ordem pra ficar mais fácil. Vou pegar primeiro minha máquina Windows. Vocês viram que ela não tem perfixo. Então, eu não consigo fazer um acesso aí remoto direto. Então, eu vou ver em conectar. E vou escolher a opção 3 aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês. Essa aqui, ó. Bastion. A Bastião. Então, posso ter a opção de abrir uma nova janela. Ou, simplesmente, abrir aqui direto. Então, eu vou adicionar o meu usuário, né? E a minha senha. E vou clicar em conectar. Então, ele vai abrir uma sessão aqui pra mim. Direto no portal do Edwin, tá? Uma sessão direto. Então, eu já tô acessando a máquina. Ele já fez o logon. Eu não precisei fazer nenhum acesso a RDP. Então, se vocês verem aqui, ó. Vou abrir a minha máquina. Tá lá, ó. A máquina. Eu tenho uma opção aqui do lado pra copiar texto. Então, se eu quiser colocar o texto aqui, ó. Né? Fazer isso aqui. Eu posso copiar pra colar lá. Tá? Então, eu consigo fazer a colagem aqui dentro. Tá ok? Então, eu consigo colar o que eu escrevi ali, ó. Eu escrevi e eu consigo colar lá. Tá? Então, é uma forma de mandar texto pra lá. Tá? Então, fiz aqui a primeira validação. Conectei. Né? Agora, eu quero fazer uma conexão fora da janela. Então, venho de novo no baixão. Open in new window, né? Na nova janela. ADM. Meu. Aqui. Conectar. Ele vai abrir uma aba. Tá? Vou deixar eu pegar a aba pra vocês. Então, a aba já tá aqui. Tá? Ele deu uma falha aqui. Então, lá. Eu consigo fazer a conexão com a outra janela. Eu nem vou abrir, não. Porque eu tô... Na verdade, eu tô usando a aplicação do próprio Azure, tá? Eu estando na mesma janela pelo browser, ele abre a sessão. Aqui, eu tô usando a aplicação do Azure direto na máquina instalada. Então, fechei aqui. Vou mostrar pra vocês Linux. O Linux, a gente sabe que já tinha uma possibilidade aqui embaixo. Da parte de boot diagnósticos, a parte de serial console aqui, pra fazer conexão. Mas eu posso fazer direto na máquina aqui também. Então, a mesma coisa. Conectar com o baixão. Vou tirar a primeira opção lá. Vou colocar a minha senha. E mandar conectar. A gente aguarda um pouco. Pra ele que ele faça a conexão, né? Então, ele tá esperando o servidor responder. Respondeu. Tô dentro dele. Tá aí. Né? Se eu der um logout aqui, ele vai tentar fazer o logout. Desconecta. E daí, eu fechei. Bacana, né? Tá, mas e se eu quiser ver a sessão? Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova sessão aqui. No outro lado aqui. No portal. Como se eu estivesse acessando de outro lugar, tá? E vou mudar aqui. Já pro baixão aqui pra vocês. Em sessões. Vocês vão ver que a sessão tá aqui. Vazia, né? Não tem ninguém conectado. Eu vou conectar pelo baixão. Pra vocês verem ele aparecendo ali. Vou conectar aqui do lado. Pode ficar tranquilo que eu só tô fazendo a conexão. Aquela mesma conexão que vocês viram. Tá? Vou fazer a conexão. Vou dar um refresh. Ainda não. Porque ele ainda não pegou. A sessão. Olha lá. Agora ele pegou. O ID da minha sessão. Então tá aqui. Horário de início. Qual que é a subscription. Qual que é o host. O nome. Quem que tá conectado. Qual que é o IPD da máquina. E aqui é o ID. Né? De alvo. Aqui eu posso matar a sessão. Tá? Se eu matar a sessão. Ele fecha a minha sessão lá. A mesma coisa eu consigo fazer com o Linux. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que eu tô com um compartilhamento diferente. Vou pegar com o Windows aqui de novo. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Vamos tentar aqui. Vamos abrir. Aqui ele vai fazer a conexão fora do meu Edge. Tá vendo? Ele abriu uma nova aba que eu queria mostrar pra vocês. Então eu já consigo fazer também essa conexão. Beleza? Então. Fecho aqui. Vou dar um. Um log off. Deixa ele só carregar a máquina. Carregando. Tá um pouco lento aqui a minha rede. Não tem problema. Eu fecho na mão mesmo. Vou pegar novamente a máquina Linux. Vou conectar. Mostrar a mesma coisa pra vocês. Posso abrir com a janela diferente também. Não tem problema. Vou mandar conectar. E vai fazer a conexão pra mim. Fez. E aqui eu dou um refresh. A sessão vai aparecer. Vocês vão ver que o host aqui agora vai ser o Linux. Então tá aqui ó. Linux Basham 01. Então tá aí conectado. Então ou seja. Pra que serve mesmo Basham? O que é interessante? Eu diminuo a possibilidade de risco, né? Se eu preciso somente acessar a minha máquina. E não tenho a necessidade de algo além disso. É só fazer o acesso mesmo. Trabalhar com ela. Eu posso fazer usando o Basham, né? O Basham aí. Sem um problema nenhum. Tá ok? Então aqui é o meu Basham host. Tá aí. Pra mostrar isso pra vocês. Vou fechar a minha sessão aqui novamente. Natar a sessão. Dar um refresh aqui. Beleza. Eu consigo fazer via PowerShell? Eu consigo fazer via PowerShell também, tá? Se eu quiser fazer via PowerShell. Eu posso criar toda a estrutura. Via PowerShell sem problema. O azul de PowerShell. Tá? Vou só pegar aqui o comando pra mostrar pra vocês. Vou abrir o Shell aqui pra vocês. Aqui ó. Aqui é o Shell. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou criar normalmente o subnet. Eu consigo criar a subnet via Shell, né? Sem problema. Eu poderia usar o Shell.azure.com aqui. Mas eu vou usar direto aqui no terminal. Tá? Deixa ele só autenticar. Vou mostrar pra vocês. Vou dar um tempinho pra ele. Beleza. Joia. Deu uma limpada aqui. Então, eu posso criar a subnet. Criar a IP público. Então, eu vou pular isso aqui. No final, eu posso dar um... Pra criar o Bash, eu posso dar um new. Né? Vamos ver se ele vai conseguir achar o comando aqui. Opa. New. Azb. 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 Beleza. Menos o resource group. Qual que é o nome do meu resource group? Então, o meu resource group, ele chama-se... Deixa eu pegar o nome dele. É o Bash. Bash. Passo. Rg. Menos name. Qual que é o nome do meu Bash que eu vou dar? O name dele vai ser... Bash. A1. Vamos colocar isso aqui entre aspas. 0,2. Menos o meu public. Aí, piadas. Então, eu teria criado o public antes de guardar dele numa variável. Eu poderia colocar aqui. Ok. E... O meu virtual network. Aí, eu teria ela já criada e salvo aqui e conseguiria criar. Beleza? Eu não vou nem dar enter, porque eu não criei esses public IP, não criei nada aqui. Dando enter, ele ia criar e ia aparecer aqui pra mim dentro do meu resource group. Porque, a partir dali, eu poderia fazer a conexão com aquele bastião. Tá bom? Então, no mais, aqui era isso que eu queria mostrar pra vocês. É uma opção de você fazer a conexão nas suas máquinas virtuais do Azure. O pessoal perguntava muito, né? Por que que em alguns clouds a gente conseguia fazer o acesso diretamente no browser e a Microsoft não tinha. Agora, ela liberou essa opção do bastião host aí pra você poder utilizar sem problema algum, tá? E o pessoal muito pergunta a questão de valor, né? Qual que é o valor do Azure Bastion, do bastião do Azure, né? É o... O Azure Bastion, ele tá, por enquanto, só em algumas regiões. Então, o Ex-West, Ex-West 2, Central West tem. No Brasil ainda não tem. Mas o valor dele é em horas, né? Então, por unidade de hora aí. Então, o valor dele é 0,095 centavos de dólar, vezes a quantidade de horas. Então, se você colocar uma média aí de 8 horas diária, que a pessoa tiver que trabalhar em cima dessa máquina, né? Fazendo essa conexão. Então, vamos contar aí em torno de 160 horas mês, tá? Fazendo uma conta bem básica. Aí você teria um custo de 15 dólares e 20 centavos, né? Então, você teria um pouco mais de 60 reais por mês de uma máquina. Tem esse custo hoje. Não é um custo tão alto. Se você precisa de uma máquina ou outra pra fazer esse acesso, então o custo fica bem baixo. E é a possibilidade que você tem com o Azure. Beleza? Então, no mais, eu quero agradecer. Quero desejar pra vocês aí um ótimo 2020. Tá? Recheado aí de muita paz, saúde, muita harmonia. E que a gente esteja mais juntos nesse ano de 2020. Eu sei que eu sumi por um tempo aí, mas agora tô de volta. Tá? E a gente vai fazer as lives nossas aí pra tirar as dúvidas, bater um papo e alguns treinamentos aí. Que nós vamos ter em Belo Horizonte. Tá beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês aí. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.